O Acontece Regional desta terça-feira está de volta. Agora às 7h44, três pessoas foram presas nesta madrugada, acusadas de furtar um caixa eletrônico no bairro do Itaguá, em Ubatuba. Com suspeitos, a polícia apreendeu um maçarico e ferramentas utilizadas para arrombar o cofre. Um bandido continua foragido e 20 mil reais foram recuperados. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o resultado do Enem realizado em 2009. No Vale do Paraíba, apenas 32% das 649 escolas avaliadas tiveram nota acima de 529, que foi a média nacional. Veja agora as melhores e as piores colocadas no Exame Nacional do Ensino Médio. O Objetivo Júnior de Taubaté obteve 710,06 pontos e foi a melhor classificada na região. No estado de São Paulo, o colégio ficou em sétimo lugar. Em seguida aparece o Colégio Embraer de São José dos Campos, que recebeu nota 708,26, a oitava melhor média no estado. A terceira colocada na região foi o Colégio Técnico de Guaratinguetá, com nota 679,64. As piores colocadas, de acordo com o Enem, foram o Colégio Agostinho Silva de Taubaté, que somou 409,69 pontos, e o Jax Félix, também de Taubaté, com 434,04 de média. A escola Nilo Vieira de Guaratinguetá ficou em terceiro, somando apenas 442,38 pontos. E atenção, vai faltar água hoje em Pindamunhangaba. Os cortes vão atingir todo o município devido a obras de manutenção. Segundo a Sabesp, o abastecimento será normalizado de forma gradual até às 7 horas da noite. Emergências serão atendidas no telefone 0800 05 50195. Bom, 7h46, nós voltamos a falar com o advogado do Conselho Federal da OAB, Luiz Eduardo de Moura, que está aqui hoje tirando dúvidas sobre a nova lei do divórcio. Doutor, quem já deu início ao processo, está aguardando aquele prazo de um ou dois anos, dependendo da situação do casal, ele também já pode ser beneficiado da nova lei? Essa lei, sem dúvida alguma, é autoaplicável. Os processos de divórcio, aos quais estão sendo discutidos o prazo de separação, já podem ser julgados de imediato. Os que tiverem outras discussões sobre outros fatos, esses já não podem. Tá certo. Bom, a agilidade é fato, ela também existe, tanto nas separações amigáveis, quanto nas letijosas, ou há alguma diferença, algum problema? Há diferença. Essa agilidade, ela só é cabível nas separações amigáveis. Uma vez que elas podem, inclusive, ser feitas perante catórios, né, que consegue-se resolver uma separação no dia. Então, elas são aplicáveis somente às amigáveis e aquelas que não possuam menores ou incapazes. Quer dizer, litigioso, então, vai dar problema? Tem que esperar os prazos, hein? Ah, o processo litigioso vai continuar do mesmo modo, né? A única coisa que vai ser feita, ao invés de ser uma separação judicial litigiosa, vai ser um divórcio litigioso. Quando tem filho envolvido menor, o senhor disse que há também diferenças. Quais são as regras? Essas regras, elas não podem ser aplicadas em cartório. Ou seja, o casal que possui filhos, ele não pode fazer uma separação homologada em cartório. Essa separação só pode ser realizada perante o fórum, perante o juiz, uma vez que os promotores têm o dever de zelar pelos interesses dos menores. Para encerrar rapidamente, 30 segundos apenas, essa agilidade não tira do casal a chance de reconciliação, doutor? A grande verdade foi realizada em uma pesquisa a respeito disso. E muito poucos casais, eles se reconciliavam. Na realidade, ele vai diminuir muito pouco a possibilidade de reconciliação. Uma vez que, normalmente, não eram realizadas. Luiz Eduardo de Moura, advogado do Conselho Federal da UAB. Obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para os senhores. Bom dia a vocês. Vamos agora até São José dos Campos com a Natália Teodoro. 7h48 agora. Algumas entidades que se dizem representantes da classe empresarial estariam enviando cobranças indevidas a comerciantes de Taubaté. O alerta é da Associação Comercial. E a repórter Patrícia Lima tem mais informações. Muitos desses boletos são entregues por empresas regularizadas ou não regularizadas. Sobre o assunto, eu converso com a Sandra, que é presidente da CIT. Sandra, como funciona essa ação? Essas associações, elas enviam o boleto aos empresários. Os empresários, quando pegam o boleto, pela similaridade muito grande com o nome da sua associação, da sua cidade, ele acaba efetuando o pagamento sem constar, sem checar se realmente aquele boleto é o que ele paga. Então, em caso de dúvida, o que essa empresa deve fazer? Sempre procurar a associação comercial da sua cidade, entrar em contato, contar o que aconteceu, o boleto que recebeu, apresentar o boleto, para que nós possamos apresentar a solução para ele, informações, para que possamos também passar para outros empresários essa advertência. Agora, esse boleto é muito similar, dá de fato para confundir? Dá de fato para confundir, mas independente disso, o que nós estamos alertando, chegou um boleto para você, primeiro lugar, leia, cheque se realmente aquele boleto é da tua empresa, ele tem que ser pago, independente pela similaridade ou não. Ok, muito obrigada pelas informações. Patrícia Lima, de Taubaté, para o Acontece Regional. Bom, veja agora onde os radares móveis foram instalados em Jacareí. Um radar foi montado na Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua. Outro está na Avenida das Indústrias. E um terceiro equipamento monitora a velocidade na rua Dom Pedro II. No próximo bloco, fábrica de autopeças anuncia a demissão de 130 funcionários em Caçapava. Agora, às 7 horas e 50 minutos, a gente volta em instantes. Até já.